Estamos de volta com o Vale Urgente para falar com o Paredes Zanini agora. O Paredes Zanini está em Lorena. Paredes, o que você tem de informação aí? Boa tarde, Tony. Boa tarde. Tudo bem. A Polícia Militar recebeu uma informação de que no bairro de Jardim do Vale 2 havia um homem baleado. Com a chegada da polícia no local, foi constatado que a vítima estava em óbito. De acordo com a polícia, a vítima de 23 anos havia levado 5 tiros pelo corpo. Ele foi encaminhado para o M.L. da cidade de Guaratinguetá e a polícia seguiu investindo o caso. Aí, em Guaratinguetá, um homem estava dormindo em um banco da Praça Conselheiro Rodrigues Alves, no centro de Guaratinguetá. Quando ele foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta, que efetuaram vários disparos de arma de fome em direção da vítima. Ele foi alvejado no ombro e no braço. Os criminosos fugiram e a vítima foi socorrida para o hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá. Não corre risco de morte, Tony. Obrigado, Paredes. Nós estivemos no COPE de Caraguatatuba para mostrar a estrutura. E tem gente que fala, mas como é que a gente conhece o COPE? Fácil. Quem mora em São José dos Campos, em frente à Praça Afonso Pena. Quem mora em Caraguatatuba, fica na esquina do calçadão. E é exatamente essa estrutura que você vai ver agora. Hoje você vai conhecer o Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Excelência em tratamento odontológico. O Centro Odontológico do Povo é referência em todo o Brasil. O Dr. Paulo Godoy, que é representante aqui do COPE, que vai explicar para a gente. São 12 salas aqui em Caraguá? Isso, Tony. São 12 consultórios, né? Contando também com uma sala de raio-x, uma sala de asepsia, uma sala de esterilização e mais um laboratório de prótese. São mais de 20 funcionários trabalhando para melhor atender os clientes do COPE, o Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Todos os equipamentos são esterilizados para garantir a segurança do seu tratamento. O diferencial do COPE é que não há necessidade de marcar consulta. Isso mesmo, Tony. O paciente não tem necessidade de estar marcando a consulta. Ele chegando ao nosso consultório, ele já é atendido imediatamente. Para que você possa melhorar a sua autoestima, Centro Odontológico do Povo, referência em todo o Brasil. A gente veio, eu comecei a fazer o tratamento de aparelho e eu acho muito bom, eu recomendo. Estamos aqui esperando você para o melhor tratamento. Centro Odontológico do Povo, o melhor lugar para você cuidar dos seus dentes. A imprudência no trânsito fez mais uma vítima ontem. Duas mulheres, uma delas, deficiente visual. As duas ficaram gravemente feridas após um atropelamento ontem à noite na Estrada Velha, no Jardim Morumbi, em São José dos Campos. Imagens que você acompanha aí. Elas estariam atravessando a rua quando foram surpreendidas por um carro de passeio. Ambas foram socorridas, inconscientes, com múltiplas fraturas e traumas, e encaminhadas aí para o pronto-socorro da Vila Industrial. Lá, a que tinha deficiência visual não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O sepultamento será no cemitério municipal Colônia Paraíso, no Jardim Morumbi. A polícia está à procura agora, procurando um motorista que, no momento em que elas atravessavam a rua, foram pegas de surpresa aí por esse carro. Elas estavam atravessando a faixa de pedestre. Lamentável, né? Você viu imagens aí, uma deficiente visual que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Lambança essa que eu vou falar aqui. Você lembra do terreno baldio, com cheiro de animais mortos, enfim, e atraindo até aranha e cobras também? Pois é. E quem sofre com isso é quem mora próximo desse terreno, né? Esse terreno fica no recanto dos eucaliptos. No começo da semana a gente falou disso aí. Informamos que a prefeitura iria verificar se o terreno era público ou particular para tomar providência. E hoje, o Departamento de Fiscalização já trouxe a resposta, dizendo que o terreno já tem ação fiscal em andamento por falta de capina e também de limpeza. Por enquanto, a autuação segue dentro do prazo legal, para que o responsável pelo imóvel corrija a irregularidade ou entre com recurso. Se entrar com recurso, de qualquer forma tem que limpar. Mas tem uma lei aí, como eu falei, criada pelo Macedo Baços, que a prefeitura pode ir lá limpar e cobrar para o cara. Acho que não tem nem condições, nem efetivo para isso, né? Um caminhão ficou preso em uma ponte. Esse caminhão que a gente vai falar aqui, vamos mostrar para vocês aí, ficou preso na ponte do Rio Paraíba nessa madrugada em Cachoeira Paulista. Imagem você confere aí. A carreta tem altura maior do que a permitida para trafegar naquele local. E ainda trafegava, ainda transportava uma outra carroceria sobre a parte traseira do caminhão. O veículo foi totalmente destruído ao tentar forçar a passagem pela ponte, que é bastante baixa. É só prestar atenção, tem motorista e motorista, né? A ponte está interditada e o trânsito está sendo desviado pelo pontilhão, que dá acesso ao bairro Santa Terezinha. Que lambança, hein, meu caro? Que lambança, hein? E o caminhão acabou com tudo, né? Destruiu o caminhão. É só um tempo para a gente lubrificar a garganta, já voltamos.